E vamos lá à primeira descidinha aqui da zona. De momento, é lá, é lá, de momento estou sozinho e vou ter com um colega ali, é o velhão, o terreno está cheíssimo de lama e aqui, eu sei que tem aqui um jampzinho, tem aqui um, toma jamp, só que o problema é que está tudo cheíssimo, aqui tem outro jampzinho, toma, aqui está cheio de lama isto os pneus ficam o triplo de tamanho, nesta bicicleta tenho uns 2.8 mas depois com esta lama ficam uns 3, 4, 3.5 e eu sei que no outro dia o meu colega que vou ter agora espelho é o sol comprido, aqui em baixo, em cima da água, não teve cuidado, e branda, é que aqui em baixo há boi d'água, aqui isto dá para ir muito mais rápido, mas eu não quero ficar já todo cheio de lama, que nem é bom, olha, olha a laminha, olha a laminha aqui, e cá, ai Jesus, quase que ias, não, é aqui em baixo, olha para isto, Jesus, Jesus, espera, vamos lá ver como é que está esta merda, no outro dia o meu colega espelhou-se comprido, porque isto é um autêntico lago, vamos lá, vamos à descidinha, esta descidinha já é conhecida, já a pus no canal, e caraca, tem aqui uma árvore aqui no meio, agora vamos tentando fazer outras linhas, a descida das 7 linhas possíveis, já estou aqui com o meu colega Guilher, já vem aí atrás a bombar, com a bike elétrica dele, isto, hoje, tem muita água, estamos no inverno, é normal, e pronto, e é uma zona, esta zona, esta descidinha, é bem porreira, ai caraca, isto tem muita, muita lama, caraca, vou tirar uma leveira e guarda, isto nem dá para andar direito, gostou meio por cima, vou por baixo, agora vou aqui outra vez, para a direita, dá para ir para o lado esquerdo, aqui, se abrir sim ali, dá para ir para ali, ai caraca, não caio, não caio, aqui também, vou pegar a mãe, aqui vê-se que anda o pessoal, beijos motas, ai, ai, mais um lake, também dá para ir por baixo, pois vou por cima, e para variar, temos água, caraca, olha, isto normalmente não costuma ter, água, rigorosamente, nenhuma, mas hoje, tem, vamos ver o Guilher, vamos lá no Guilher a controlar, a ver se ele manda um malho, que Guilher? isto não só lhe haver água aqui, hoje está a tope, vamos ver, agora, 10h18, combinei com o pessoal às e meia, mas não há stress, porque eles normalmente costumam ser uns incunados, atrasam-se sempre, e ainda estamos um bocado desviados, vamos lá ver se chegámos à orinha, cheguei à orinha, aqui, com o Guilher, vamos lá ver se chegámos à orinha com o Humberto, tirinha super curta, mas porra iraça, curta mas intensa, solta, vale, 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 já estamos com o grupo, já somos 4, e aqui, esta texidinha, já fiz, no outro dia, com o Guilher, e hoje, estou a fazê-la outra vez, é, para chegar ali ao, ao Torreón, à Atalaia, que puta! está, até, para tocar subir, está aqui o pessoal já a curtir o Guilher, o primeiro, sigue, 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 Humberto, está bem, já não custa nada subir, está elétrica, raca, 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 mas suba! Aqui os, ospre, ospre, ospre! é irei é, é, é que a curva... vamos por a esquerda se, se bueno, da igual bueno, da igual por aqui llevo algún tempo sin venir É, como esta ésto? Era pela direita e foi pela esquerda, mas pronto, não há stress, se calhar vamos subir outra vez, ou não. Olha, eu vou parar aqui para que vocês possam ver. Acho que vem gente, dizia. Vem gente? A ver se passa, e se vem. Acho que vem gente. Mendy, onde vai, chaval? É Mendy. Esa era Mendy? Geralmente o da direita e o da esquerda. Era o de antes, não? Não, não. Ves? O cortado está aí, por onde se mete o Mendy. Te acuerdas? Claro. Eu acho que aí se pode, bem. Como você vê? Sim, eu não vou abaixo, já te digo. Vale. Está limpio? Sim, sim, está perfecto. Vale, vou tentar. Está na esquerda e na esquerda e na direita. Se você quer ir para a direita ou se quer ir para a direita ou se quer ir para a direita, vamos para o outro lado e já está. apestuar não roxendo. mas. mesmo cuidado olhando. humana vai lágrima ials hunt que faz, sóio que não falo que só pode dizer nada. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Que hoje vamos disfrazados! O que vai acontecer? Menos mal que vi... Sim, eu também, mas como nos temos perdido e tal... Não sei o que aconteceu Que vale, vale Vais a baixar por a direita Espera, vente para cima e tiramos outra vez, não? Vamos por aqui mesmo Vamos para cima, que tal? Vem, sube por aí, sube por aí Vamos! Vamos! A ver se não me pierdo Vamos lá! Já encontrei o resto do grupo e por incrível que pareça juntámonos todos E é verdade Ai, já arranjaram isto Isto tinha aí uma descida que era um picado do caralho mas já arranjaram A primeira queda Ou seja Mal ajuste Mal ajuste Aqui tem que ir um bocado para trás Filha da puta da árvore Aí tem que ser Aí tem que ser Ai, caralho, daí aqui, claro Ui, tem que se fazer aqui uns S do caralho Vamos lá! Vamos lá! Assim quase parado Ah, mas está Quase parado Bati ali, furo É que... É que... É que um salto Passo... Que é saltito E aqui... Ai, filha da dama Uhuuu! Ah, isto está potente! Fuuu! Ai, Jesus! Claro isto tem... Tens que acertar aqui Para engatá-se ali Ui! Isto está potente! Fuuu! Namastá! Pois isto é deixar de deslizar a bicicleta Mas parar desde aqui É para ferrar ele Eu lembro-me de isto Pois... Não, mas isto está-se Dá para descer Aqui... Também dá para descer Vamos lá! Descer... Pois... Claro, estes caras já fizeram esta merda 300 vezes Aqui dá para pegar um jump Ah, viram um à esquerda aqui E aqui à direita Tendulhamos ito frito... Acabei de me dar Aconsultados Para nós... Ah... Isto está! Demencial! É desculpa! É desculpa! É desculpa! É desculpa! É desculpa! Mas tem que frenar antes, não? Não, não. Não era frenar antes, era fazer bem a curva. Toma! Toma! Muito bom! Venga, Guilherme, que te gravo ai um pouco! Vamos! Guilherme, Guilherme, olha ai a frente, ai a curtir milhoes. Vem lá, que ele solta o trevão, e ele já vai solto na bicicleta. Vem lá! Aí, Guilherme! Vamos! Esta descidinha é curtinha também. Está aqui na zona delmoar. E é sempre a bombar. Espetáculo, sempre a andar. Agora não tenho força para rodar. É começar ai pouco a pouco. Pouco menos, pouco mais, pouco mais. Até que um dia te vea aqui. Até o carro. Tome! Até logo! Ei, Mendy! Hemos terminado o vídeo. A ver se le das ao me gusta. Não seas um rata.